Oi, eu sou a Carol Esprista, sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Cajuda, um quadro onde eu venho todas as sextas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. E vamos começar aí com a primeira pergunta, que é da Kátia Aguilheira. Carol, amo seus vídeos. Fala, por favor, de tons de madeiras para a sala. Pode misturar tons de madeiras? Tonalidades parecidas? Pode. Ah, que mesa de centro, de canto. Tem que ser tudo igual, parecido, pode mesclar, grata. Então vamos lá, Kátia. Não é que não pode mesclar, é porque é um pouco mais difícil. Você precisa ter um bom olhar técnico, conseguir comparar as madeiras antes de comprar. Isso fica um pouco complicado. Já recebi comentários aqui, ah, mas fulano falou que pode, arquiteto X falou que pode. Não é que não pode, é que realmente é um pouco mais complicado. Às vezes a gente não tem um olhar tão técnico para conseguir combinar essas madeiras, né? Então por isso que eu sempre gosto de falar, para você deixar as madeiras no tom mais parecido possível, que aí não tem erro de decorar a sua casa sozinho. Eu vou trazer duas imagens aqui para mostrar como você pode trazer a mesma tonalidade de madeira em vários móveis. Essa primeira aqui mostra o quê? O tom no chão, da parede e das cadeiras são super parecidos. É a mesma madeira? Não, não é, mas são tons parecidos. Então deixa o ambiente ali até mais alongado por essas madeiras serem parecidas. Essa aqui também traz uma madeira na parede, na mesa, nas cadeiras e no chão, né? Só que no chão é estilo espinha de peixe. Todas elas têm uma tonalidade parecida, o que deixa essa sala de jantar um pouco mais harmônica também. Então, por exemplo, não teria problema se essa mesa tivesse uma madeira um pouco mais clara. Seria uma coisa bem distinta e ia chamar uma atenção diferente. Então traz sensações diferentes também. Mas o que eu acho complicado é trazer a mesma madeira em um móvel só. Por exemplo, mandar fazer um móvel planejado de cozinha, uma madeira clara e uma madeira escura. Por exemplo, essas duas. São madeiras de tonalidades bem diferentes e em um móvel só são duas texturas diferentes que pesam muito. Então ao invés de usar uma madeira mais clara, você pode usar um MDF liso, né? Um cinza, um beijinho, enfim. E, por exemplo, uma mesma tonalidade seria mais ou menos isso. São madeiras diferentes? Sim. Mas são madeiras de tonalidades quentes, que não é uma muito mais escura do que a outra. E principalmente para móveis soltos é meio impossível a gente acertar em uma madeira exatamente igual, se você não compra tudo da mesma marca. Então, você pesquisar a madeira mais parecida já vai te deixar mais tranquila em questão de não combinar. A próxima pergunta é do Felipe Silva. Então vamos lá, Felipe. Você pode escolher um tom mais claro também ou um tom mais escuro. Pode desconsiderar a cor de porta, a cor de janela, fica tranquilo. Essas coisas não são muito relevantes dentro da decoração, pode ficar tranquilo. Mas eu trouxe duas opções. A primeira é essa com cinza. É um cinza um pouco mais chumbo, pode ser um cinza mais claro também. Ali tem um rack com uma madeira mais escura, janela branca, mas, tá vendo? Tudo um pouco mais clean, com cinza e a madeira mais avermelhada. E essa segunda opção traz uma madeira mais avermelhada, mas que traz aí o off-white mais presente do que o cinza. Então você pode vir ali no rack, no sofá, no tampo da mesa. Então você pode optar tanto pela cor mais quente quanto pela cor mais fria. Eu acho que a cor mais quente fica mais aconchegante o ambiente, já que a madeira é mais avermelhada. Então fica bem legal. Mas as duas combinam super bem. Se você gostou aí dessa dica, dá um like aqui pra ajudar a gente. A próxima pergunta é da Emerita Almeida. Bom dia, quero comprar um kit sofá na moradeira e duas poltronas pretas para montar uma sala de estar sem TV. Porque tenho crianças em casa, as paredes são brancas, o que acha? Então vamos lá, Emerita. Eu gosto, mas é aquilo. Na moradeira e poltrona não é uma coisa muito confortável para uma sala de TV. Como você não vai ter TV, pode ser aí uma sala para as crianças brincarem, né? Para receber visita também não é uma coisa super confortável. Eu iria num sofá comum, e pode ter algumas poltronas também, e fazer alguma coisinha na parede diferente. A na moradeira, ela cabe duas pessoas de uma forma não tão confortável. É um sofá net ali, que é para você sentar por um tempinho apenas. Mas eu trouxe aqui uma imagem de referência, na verdade colorida e não preta, como você falou, que eu não encontrei. Mas aqui tem uma na moradeira azul, com umas poltroninhas mais coloridas, mesa de centro. E ali eles colocaram uma cômoda como um buffet. E aí você pode fazer a mesma coisa, colocar um espelho e fazer um ambiente diferente, que não seja uma sala de TV. E antes da gente ir para a última pergunta, se você está precisando de um help a mais aí na decoração da sua casa, a minha consultoria é perfeita para te ajudar. É só você entrar no nosso site, que lá teremos como que funciona tudo, valores, e você vai poder agendar o melhor dia e horário para a consultoria. É só acessar o carolespris.com, ou se você estiver na TV, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E a última pergunta é da Maria Rita. Eu acho que independente se está na moda ou se não está, você tem que usar o que você gosta. Se você gosta desse modelo, ok. Você acha que combina com a decoração da sua casa? Porque assim, independente se as coisas são baratas ou não, a gente precisa ver se aquilo vai combinar na decoração da nossa casa. Isso é o mais importante. Se você gosta e se combina com a decoração da sua casa. Também não adianta você comprar porque está barato e não tem nada a ver com o seu estilo de decoração. Um estilo de decoração que eu acho que é super bonito e combina muito bem é o moderno. O moderno que tem aí algumas cores, um pouco mais divertido. Eu acho que ele fica super bonito. Eu trouxe duas imagens aqui para você ver. Essa primeira aqui é uma sala de estar. Ela é bem divertida, trabalha aí com uma mesa oval super legal. Tem vários quadrinhos coloridos, tem vários pontos de cor. E esse pendente veio ali no Rose Gold super legal, eu adorei. Ele combinou muito bem com o ambiente. E esse segundo aqui é um lavabo, um banheiro, que também é super bonitinho, divertido. Tem rosa, tem quadrinhos. A bancada também é bem legal, os metais são coloridos. E vem aí o pendente novamente para trazer uma diversão e uma iluminação a mais para o ambiente. Então eu acho que ele combina muito bem com esse ambiente que tem pontos de cor, um rosa, um azul, um amarelo. Algo mais divertido, bem moderninho. E se a sua casa tiver um mechilinho assim, não tem erro. Pode comprar. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou agora, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. E me segue lá no Instagram, arroba carolspício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Tchau.